Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, Diego Rodrigues, o seu corretor de imóveis. Gente, olha só, hoje eu quero te passar uma barbada oportunidade única, mas primeiro, seja muito bem-vindo a praia mais amada do Rio Grande do Sul, a praia que mais cresce o setor imobiliário do Brasil. Você sabia, meu querido? Isso mesmo, capão da canoa. Hoje eu quero te mostrar um apartamento que é para investidor. Você que quer ganhar dinheiro, quer participar do imobiliário, não quer ficar de fora, quer ganhar dinheiro investindo em imóveis, tanto na revenda quanto no aluguel, para tudo que tu tá fazendo. Essa é oportunidade única. Um lindo apartamento de dois dormitórios, 74 metros privativo, com suíte e box. A menos de 500 metros do mar, edifício novo, com salão de festa, sala de jogos, academia, e infraestrutura completíssima, junto da mais bela praça de Capão da Canoa. Gente, a Praça Flávio Boianowski, ou a Cidade do Raul, como é conhecida, é a nossa Central Parque Gaúcha. Isso mesmo, uma linda praça arborizada, desde a Avenida Paraguaçu até o mar. Você não precisa praticamente atravessar a rua. Muito espaço, muito lazer, e o apartamento está bem pertinho da praça. Eu quero te mostrar esse lindo apartamento, que tá com preço de um dormitório, e vai vender em menos de 15 dias. Então, fica até o final do vídeo, e não perde essa bela oportunidade de ganhar dinheiro, aqui na praia de Capão da Canoa. Chegando aqui agora, então, gente, no apartamento, que pode ser o seu apartamento, você investidor, investidora. Acabamos de entrar na sala dele aqui. Como eu falei, são dois dormitórios, suíte, churrasqueira, área de serviço. Aqui, meus caros, olha a vista que vocês vão ter da sala do seu imóvel. Dá uma olhada aí. Lá é a serra, gente, o pôr do sol. Uma bela vista da cidade de Capão da Canoa e o pôr do sol. Aqui embaixo, aqui embaixo é a Rede Mac, ali embaixo é a Rede Mac. Aqui atrás das árvores tem a loja Quero Quero. Mais pra frente aqui tem restaurante, tem o Batatão Hollywood. Não sei se vai conseguir ver lá atrás, lá também tem a Havan, pela Avenida Central. Vamos lá que eu vou te mostrar o apartamento? Vamos lá? Quero te mostrar todo ele aqui, pra você ter uma ideia. É um apartamento de 70 metros privativo, praticamente, né? Eu vou colocar a metragem certinho dele aqui, pra você ver depois. Aqui, então, seria a nossa cozinha. Tá bom, gente? Cozinha toda revestida vai ser, né? Tá sendo, na verdade, com azulejo branco. Aqui a gente tem a nossa churrasqueira, que vai ter a churrasqueira. A espera já da cor que vai tá ali. O apartamento vai ter água quente, gás central, hidrômetro de água individual. Aqui seria ar de serviço. Olha a vista que a gente vai ter, gente, ó. Olha que bacana. Vista liberada aqui pro pôr do sol, na nossa querida praia de Capão da Canoa. Meus caros, é um ótimo investimento. É uma barbada. O edifício tem a projeção de ficar entregue em março de 2022. Olha só, aqui à nossa direita, é o banheiro social. Olha só que interessante. Aqui atrás de mim é um dormitório, um dos dormitórios, tá, gente? Olha só, um dormitório muito bom também. Aqui a gente tem, tá? Deixa eu explicar pra vocês. Isso aqui parece um vidro. Não sei se vocês conseguem ver que tá brilhando. Parece um vidro. Isso aqui chama-se calfinado. Aquele detalhe ali é a espera para split ar condicionado. Olha só que vista do quarto, maravilhosa. Quero te mostrar a suíte, então. Onde pode ser a sua moradia. Aqui na nossa querida praia de Capão da Canoa. Acabei de entrar aqui, então, gente. Aqui, então, o banheiro, ó. Olha só que lindo. Lembrando, gente, tá com preço de investidor. Vale a pena você vir conferir. Olha só que belo dormitório. Que belo quarto. Também com espera para split. Tudo ele vai ser rebaixado em gesso. Vai ter piso porcelanato polido. Apartamento. A consultora que tá fazendo esse apartamento, esse edifício, é uma consultora renomada. Mais de 20 anos no mercado. Muitos empreendimentos entregues. E você pode vir, tirar todas as suas objeções, todas as suas pesquisas aqui. Uma consultora idônea. Deixa eu falar pra vocês, terminar o vídeo com a vista aqui. O prédio tem piscina, salão de festa. Vai ter uma academia, infraestrutura completa. Fachada imponente, projeto arrojado. Lindo demais. E agora eu te pergunto. Vai perder essa barbada? Você vai ficar de fora do grande boom imobiliário que tá todo mundo ganhando dinheiro com imóveis? Aperta esse botão aqui agora mesmo. Contate um de nossos corretores da 4 Imóveis. E venha ver esse empreendimento que se localiza juntinho à praça mais amada do Rio Grande, que é a Praça Flávio Boianowski. Aguardo vocês, meu caro, minha cara. Até o próximo vídeo. Deus abençoe e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri